É galera, e ao longo do tempo aqui no canal Tecnã, a gente já teve diversos cenários, diversas formas de estar apresentando os conteúdos aqui pra vocês no canal. E o vídeo de hoje eu quero te convidar pra conhecer o novo cenário do canal Tecnã. Esse vídeo, claro, obviamente, é pra aqueles inscritos fiéis aqui do canal, então eu sei que é um vídeo que não tem potencial de verbalizar nem nada, mas é um vídeo compartilhando a minha alegria junto com vocês, vocês que acompanham o canal, vocês que estão sempre aqui comigo e que gostam de ver a evolução que a gente sempre traz aqui no canal. Esse vídeo também é pra você, pra comemorarmos juntos essa nova etapa, esse novo cenário que vai ser usado agora a partir de agora, mas ele é pra 2022, mas já tá valendo a partir de agora esse vídeo aí no canal. É um vídeo especial, bem legal, que eu quero mostrar pra vocês, felizasso, cara, com o resultado que a gente tá tendo nos últimos tempos aqui no canal. Bom, pessoal, mas antes de mostrar pra você realmente o novo cenário, eu quero te convidar a fazer aquela retrospectiva, né? O nosso cenário aqui no canal Tecnã, no iniciozinho do canal, era assim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como eu fiz um PC game com um hardware muito antigo. Depois, evoluímos um pouquinho, né? Fomos adquirindo ali uma experiência com iluminação e tudo mais, e também a gente teve um cenário que foi assim. Vocês estão acostumados aí a ver no YouTube aí, grandes canais falando de hardware mais novo, notebook isso, notebook aquilo, gamer e tal. Mas eu já tenho uma proposta um pouquinho diferente para o vídeo de hoje. Eu quero trazer pra vocês, quero apresentar pra vocês esse carinha aqui. Hoje eu quero te mostrar como montar um PC gamer gastando menos de 500 reais. Quer dizer que você tem dois milzão aí guardado no bolso, esperando pra gastar na montagem de um PC gamer custo-benefício. Quer montar um PC gamer ou até mesmo um PC de escritório? Já até mesmo comprou suas peças, mas não sabe por onde começaram a montar? Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo, sem erro. Até finalmente chegarmos ao último cenário que a gente teve, que era basicamente o cenário que vocês me viam o tempo inteiro, né? Até o último vídeo anterior a esse do canal. Era assim que era o cenário. Desafio PC gamer ultra mega power barato de 900 reais. Eu sei que se você chegou até aqui, você tá curiosíssimo já pra saber como é que tá esse cenário novo, tá? Já vou adiantar, cara, não é nada de outro mundo não, tá, cara? Não é nada de outro mundo, até porque a gente ainda não tem condições de ter nada de outro mundo não. Mas com certeza ficou uma coisa bem mais legal, bem mais harmônica. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprovar bastante aí. E chega de oração, chega de falar. Deixa eu te mostrar o novo cenário do canal da Guinan. E esse, então, é o novo cenário do canal da Guinan, galera. Vou fazer um tour agora bacana pra você conferir o resultado, assim, por tudo, né? Dando um tour geral aqui pra você ver também um pouco dos bastidores aqui do canal. Você que sempre teve curiosidade de saber, confira aí agora pra você ver. Bom, galera, aqui não é o cenário não, né? Mas é o meu setup. Setup é esse meu que vai mudar em breve também e vou trazer pra vocês, tá, cara? Mas, basicamente, é isso. Só lembrando aí pra você, né? Aqui é a nossa bancadinha de teste, não tem nenhum PC aqui no momento. Esse é o meu PC principal, onde eu edito, onde eu faço os vídeos, faço as lives e tudo mais. Esse aqui é o meu violãozinho ali que eu toco aí de vez em quando. E pra quem sempre quis saber o formato dessas espumas aqui, é assim, né? Lá, Flow Podcast. Mas começamos, então, o novo cenário, ó. Um novo enfeite aqui pra esta parede. E, assim, eu queria saber pra vocês deixarem aí nos comentários qual é a logo que eu fiz referência aqui com essas placas-mães, galera. Qual será que é essa logo aí, hein? Ó, vermelho, verde, azul, amarelo. Qual será, hein? Mas vamos lá. Girando, 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 girando. Girando. Opa, chegamos aqui, ó. Mais uma vez. Ó, aquilo ali, pessoal, é um tercinho, tá? Vocês podem ver que sempre tem uma coisa pendurada ali, sempre que eu gravo os vídeos. É um tercinho, né? Pra quem não sabe, eu sou devoto aí. Sou católico. E acompanho sempre e agradeço a Deus todos os dias da minha existência. Aquilo ali é um vaso de areia que já tinha em casa mesmo, mas deixo ali por enquanto. E aqui está, pessoal. O quadrinho do Goku e do Mario foram pra esta parede de trás, juntamente com o Stormtrooper. Pra quem não sabe também, eu gosto muito de Star Wars, gosto de Super Mario, gosto de Dragon Ball, né? Pra vocês aí já sabem meus gostos principais aí. E a principal novidade, pessoal, está aqui nessa estante, cara. Agora a gente pode organizar as coisas mais bonitas do que estavam antes, né, cara? Ó, todas as peças, as caixas que eu já ganhei, que eu tenho, que estão todas ali. As principais estão ali, vão compor o cenário. Também servem pra mim guardar muitas coisas ali, né, cara? Basicamente as placas de vídeo que não estão em nenhum computador conectados agora. Algumas outras caixas. Caixas que eu guardo produtos. E muito mais coisa, ó. Essa estante, cara, vai me ajudar muito. Eu estava precisando de espaço pra guardar as coisas aqui do canal. De vez em quando ficava uma baguncinha aí, viu? A outra tradicional estante que compunha o outro cenário ainda está aqui. Ela não vai aparecer muito agora no empadramento dos vídeos, pessoal. Mas ela continua aqui me auxiliando a guardar os gabinetes que ficavam jogados e soltos. Agora a gente pode guardar os gabinetes bonitinhos e tudo mais. E algumas caixas também vão servir pra essa outra estante aqui. Mas a principal é essa. Ficou bonita. E basicamente esse é o fundo do cenário, né, cara? Basicamente é isso aqui que vocês vão me assistir por esse novo ano de 2022 que vem aí. E que se Deus quiser vai vir muito abençoado pra todos nós, né, galera? Bom, galera. Como vocês já puderam ver, vocês sabem que eu gosto muito desses jogos de luz aqui, né? Essa luzinha aqui, ó. Que joga um azulzinho aqui pra essa parede. Agora ela vai jogar só pra esse campo de cá. Porque a nossa estante agora tem a fitinha leste aqui. RGV. Que fica bem legal também. Fica uma coisa bem bonita aí pra compor o cenário. Eu acho que fica muito legal. Bom, e essa parede de cá, não ligue, pessoal. É meio gambiarrento mesmo, mas funciona legal, tá, cara? É assim mesmo. Nessa outra parede aqui vai ficar a luz de couro vermelho. E aí vai dar aquele contraste legal, azul e vermelho. Cara, fica sensacional, né, galera? Olha só. Se o cenário fosse só aqui já ia ficar bem legal, né? Pegando aqui também. Vai ficar super show de bola, cara. E eu gostei demais do resultado do novo cenário. É claro, pessoal, que ao longo do tempo eu vou fazendo mais melhorias. Vão vindo mais coisas. Vão sempre evoluindo. Mas, por enquanto, esse é o novo cenário. 2022, acho que a principal mudança, né? Ficou por conta da nossa estante nova aqui. Que dá um charme a mais no cenário, né, cara? Uma coisa mais profissional. E é o que eu tenho sempre tentado passar pra vocês. Uma coisa sempre mais profissional possível. Temos um resultado legal, mas dá pra melhorar sempre mais, né, cara? Sempre, sempre mais dá pra melhorar. Não mudou tanto, assim, ah, mudou muita coisa? Não mudou tanto, né? Mas ficou mais bonito. Eu acho que ficou mais agradável. E você? O que você achou? Ficou legal o nosso novo cenário? Deixa aqui no comentário pra eu saber. O feedback de vocês é sempre importante, amigos. Lembrando que agora também a gente temos esse microfone belíssimo que a gente fez no review, o unboxing dele. Se você ainda não viu, quiser conferir, confira lá, cara. Esse microfone aqui é sensacional. Simplesmente perfeito. Além disso, a gente tem outro equipamento também que vai nos auxiliar aí muito. Principalmente em lives, que é a nossa webcam, cara. Olha aí pra você ver, ó. A qualidade dela é muito boa, cara. Sensacional mesmo. E nas lives vão ser essa imagem que você vai estar vendo aí da webcam. Tem vídeos premium, vamos dizer assim, né? Os vídeos bacanas aqui do canal. Vou sempre fazer questão de usar essa câmera que você tá vendo aqui agora, que é a câmera do iPhone, cara. É uma câmera muito boa e a qualidade fica muito melhor, obviamente, né? Porém, essa webcam aqui não deixa nada a desejar. Se quiser ver um pouquinho mais do review dela, tá aqui em cima no card também, em um dos últimos vídeos do canal. Se você gostou, deixa o likezão aí pra mim saber se ficou legal. Comenta aí também se você gostou. E eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!